A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário nacional da vacinação do Sistema Único de Saúde, o SUS. A meta é imunizar 3 milhões de crianças entre 1 e 2 anos de idade, num prazo de 12 meses. A dose da vacina é única e protege a criança para toda a vida. Veja agora na reportagem da NBR. A partir deste ano, as carteirinhas de vacinação de crianças entre 1 e 2 anos incompletos devem ganhar uma nova marcação. A hepatite A entra no calendário básico de imunização e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% do público-alvo. O Distrito Federal, por exemplo, recebeu do Ministério da Saúde 652 mil doses da vacina. A gente vem distribuindo a vacina de forma que consiga alcançar todos os centros de saúde do Distrito Federal e ofertando a vacina para a população-alvo. Assim como os outros estados, a gente tem áreas de risco, populações vulneráveis que ficam em locais onde não tem saneamento básico ou saneamento básico não é suficiente. Então a hepatite A também está presente no Distrito Federal, engana-se quando você acredita que é um lugar só com baixa renda, porque a gente tem isso em todos os estados. Então é uma estratégia combater a hepatite A, a gente não vai conseguir eliminar a doença. Mas a gente vai tentar diminuir o número de casos, principalmente nas crianças, que é o público-alvo dessa vacinação. Mãe cuidadosa, a servidora pública Ana Paula não perdeu tempo e trouxe o filho Pedro, de um ano e dez meses, para vacinar neste posto de saúde de Brasília. Tem que ser bem rigoroso com as datas e pegar a orientação específica do seu pediatra. É muito importante isso, não é da cabeça da mãe, nem da cabeça do vizinho, nem da tia. É o pediatra, é o profissional. Música O filho da servidora pública Isabela Araújo tem três meses e ainda não chegou à faixa etária de vacinação. Mas a mamãe planeja trazê-lo de volta ao posto logo que fizer um ano, já que ela sabe bem as consequências da doença. Música Quando criança, mais ou menos sete anos de idade, eu tive hepatite A, então eu conheço os sintomas. E também, né, sei como que é difícil, tanto para os pais como para a criança que sofre com a doença. Música A hepatite A afeta o fígado e o contágio se dá por fezes e alimentos contaminados. A doença leva a hospitalização ou morte em 2 a 7% dos casos graves. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 milhão e 400 mil pessoas são diagnosticadas por ano em todo o planeta. O Ministério da Saúde investiu neste ano, 111 milhões de reais na compra de 5 milhões e 600 mil doses. Além do Distrito Federal, outras 11 unidades da federação já iniciaram a vacinação contra a hepatite A. Acre e Rondônia no norte, Alagoas, Ceará, Maranhão, Piauí e Pernambuco no nordeste, Goiás no centro-oeste, Espírito Santo e Minas Gerais no sudeste e o Rio Grande do Sul na região sul do país. No próximo mês, a imunização chegará a 12 estados, Amazonas, Pará, Amapá e Tocantins no norte, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe no nordeste, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul no centro-oeste, Rio de Janeiro no sudeste e Santa Catarina no sul. O cronograma de implantação da vacina termina em setembro, quando ela estará disponível em Roraima, São Paulo e no Paraná. O importante é que nós temos, a partir de agora, ainda que alguns estados comecem em agosto e poucos em setembro, a introdução definitiva permanente no calendário de vacinação do Brasil, agora, com todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e de forma gratuita para proteger a nossa população. Legenda Adriana Zanotto